Olá, estamos aqui perto do Sesc, aqui tá no cantinho aqui, a empresa Belinx aqui, que é o Sesc Interlago São Paulo, tá? Bem lá o fundo lá, é São Paulo, né? Aí se seguindo aqui, bem aqui é a divisa, ó, a direita é Diadema e a esquerda é São Paulo. As construções novas aqui, ó, Diadema, né? E é isso aí, ó, muito legal, né? Vamos dar um giro aqui, 360, né? Aqui é umas torres, né, de transmissão de energia. Aqui já é São Paulo de novo, né? O fundo lá é o Grajaú, Jardim Progresso, etc. Aqui é a parte de ilusão, aqui é um urubu, legal. Já sei, urubu, né? Quem conhece aí pode dar uma dica aí. Vai ser muito bacana, ó, ele tá vai procurando alguma coisa pra comer ali, ó. Deixa eu chamar a orientação dele aqui. Nada, quietinho. Aí, vamos lá. Tá procurando alguma coisa pra comer. Sei que bicho que é esse aqui, quem puder pode dar uma orientação aí. Aí, vamos lá, de novo. As torres de transmissão, né? Ao fundo lá, os quiosques, churrasqueira, né? Fazer um lanchinho. Aqui é o caminho das torres de transmissão, né? E aqui é a represa de novo, ó. Limpinha, cheirosinha. Graças ao trabalho de despoluição aí da represa, aí. E é isso aí, gente. Um abraço aí. Vamos fechar com o nosso amigo ali, ó. Procurando alguma coisa pra comer, aí. Ali da sobrevivência, né? Hoje você come, amanhã você é a caça. Se você é uma águia, não. Se você é um urubu, né? Que raio que é isso, não. É isso aí, ó. Um abraço a todos aí. Valeu aí. Fechar com o diadema aqui. Eu fechei com o diadema. Valeu aí. Tchau, tchau, gente. Um abração aí. Até a próxima aí. Tchau.